Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adel, aqui do canal Alexandre do Rastro E bom dia aí, boa tarde, boa noite aí pra vocês, tá gente? Hoje vai ter vídeo de comprinhas de farmácia aqui no canal, tá? Eu sei que vocês amam comprinhas de farmácia e eu também amo uma farmácia, né? Me solta na farmácia e aí você verá o estrago Então assim, tem muita coisa legal aqui, né? Não tem tanta coisa, mas tem as coisas, mesmo de uso pessoal, né? Coisas que eu costumo ir na farmácia, compro, tô precisando, compro Ou coisas legais, novidades E a primeira novidade que eu quero mostrar aqui nessa comprinha É um kit de spa pro rosto, né? Um home spa de rosto de 25 minutos com três etapas, tá? É uma caixa completa, é bem barata, tá? Da Hydra Mais Esse kit home spa aqui de rosto, gente, 25 minutos Eu andei namorando esse kit aqui, tá? Eu andei namorando aqui, essa aqui, ó No dia de hoje, né? Na correria Você vai frisando aí, vou deixar aqui atrás Eu andei namorando esse kit aqui Porque eu vi muito na época cosméticos, né? E eu não sei por que que eu não pedi ele junto Quando eu pedi o creme e o perfume, né? Da última comprinha que eu fiz Mas eu não sei se tava indisponível Eu acho que tava Tá por 24 e alguma coisa na época cosméticos E eu comprei esse aqui numa perfumaria, tá? Aqui na cidade mesmo E ele tá custando nas perfumarias Eu acho que é o mesmo preço Em todas, eu acredito, né? A mesma faixa de preço Ele custou R$22,99 E a gente vai abrir aqui agora Eu ainda não abri, tá? Eu só deslacrei aqui Aí fui puxar o adesivo E aí, ó Eu já falei pra vocês que eu não sou muito boa com abrir caixa, né? Eu sou, assim, um certo desastre Pra abrir uma caixa Então, assim, eu já deixo meio engatado Pra gente abrir junto E ver o que que tem nesse home spa, tá? Ele tá prometendo vir com Um fluido de limpeza purificante Duas máscaras de argila Não, é máscara de argila, né? Dois Eu passo dois E o passo três Creme revitalizante e iluminador Vamos ver agora o que que vem Aqui, ó Esse aqui é o fluido de limpeza purificante, tá? Da Hydra Mais Tem dois minutos de ação, né? É, em dois minutos já com ação Ele tem o mesmo frasco dos olhos corporais da Hydra Mais, tá, gente? Então, esse fluido aqui é em dois minutos Fluido de limpeza purificante É o primeiro passo O segundo passo aí é a máscara de argila Aqui, ó Máscara de argila Quanto tempo? Vinte minutos de ação Ó, cinquenta gramas Então, pra deixar vinte minutos aí no rosto, né? Bora abrir Opa Olha como é que é Máscara de argila Vamos ver se tem cheiro ruim Não tem cheiro ruim, não Tem cheiro de produto de cabelo Parece cheiro de creme de cabelo, ó Você vê como é que eu abro esses negócios, né, gente? Você vê como é que eu abro esses negócios Esse aqui é a máscara de argila, tá, gente? Vamos fechar aqui Sem fazer muita besteira Depois eu dou uma ajeitada aqui Uma limpeza aqui E esse aqui é a máscara de argila Tem vinte minutos de ação, né? É o passo dois, né? Passo um aí O fluido de limpeza E agora o certo é pra vir O creme revitalizante iluminador Aqui, ó Creme revitalizante iluminador Esse é o último passo Três minutos, né? Pra deixar aí agindo no rosto O creme da Hidramaz Revitalizante iluminador Aqui Parece um creme desodorante Aqueles cremes Consistência Hum? Mentol Um pouquinho mentolado, tá? Não muito cheiro de menta Mas refrescante Tem um cheiro bem refrescante Bem mentolado E os dois aqui Não tem mau cheiro não, tá, gente? Não sei aí o fluido de limpeza Mas o fluido já não importa tanto o cheiro Mas esses dois aqui Não tem cheiro ruim, tá? Não achei cheiro ruim O creme revitalizante Tem um cheiro bem gostoso Tá bem refrescante Bem mentinha E esse aqui É a máscara de argila Tem um cheiro de creme de cabelo, né? De produto de cabelo E aí Esse aqui é o kit Já prontinho Pra você cuidar do seu rosto Aí da Hidramaz, tá? Eu achei bem barato, tá, gente? Já tinha achado barato Aí na época cosméticos Com 24 E agora melhor ainda, né? Que eu não paguei frete Paguei R$22,99 Aí eu acredito que já esteja nas farmácias, tá? Esse aqui eu comprei em uma perfumaria Mesmo aqui E assim Vai dar certo, né? Vou querer experimentar agora Nesse fim de semana E ó Fluido de limpeza Aqui, né? Máscara de argila E creme revitalizante E iluminador Gostei muito, tá? Gostei muito desse kit Porque já é um kit completo Pra tu limpar a tua pele já E tu faz um ritual Pelo menos uma vez na semana aí Se você não tem muita paciência, né? De fazer esses rituais De limpeza de rosto Aí isso aqui já é mais prático, né? E eu não achei tão demorado não, ó Dois minutos na limpeza Vinte minutos aí na máscara de argila Tirou E creme revitalizante Eu vou usar, tá? Eu vou fazer o uso desse produto E nos usados da semana Dessa semana Eu já mostro pra vocês E já digo se deu certo Ou não deu certo Se eu gostei Ou eu faço uma resenha Se eu gostei mesmo Só do produto mesmo Vocês que sabem, né? Aí vocês colocam aí No comentário Se vocês vão querer A resenha desse produto, tá? É, bom Eu também comprei O Vamos ver agora Ainda assim De produtos de limpeza, né? Querendo ou não É limpeza Que eu uso muito no rosto E unhas Algodão Apollo, né? O algodão hidrófilo aí da Apollo Eu costumo usar essa marca, tá? Esse aqui eu comprei também Eu acredito que foi Na mesma perfumaria Esse aqui sai por cinco reais, tá? É bem grandão Ele é de cem gramas Esse aqui é o maiorzão mesmo E algodão Apollo Não falta aqui em casa Eu acho que é um algodão Mais em conta E essa caixa aqui Dura bastante, sabe? E é um... Eu acho que é um item Que não pode faltar, né? Quando a gente vai na farmácia Sempre tem que ter, né? Nos acabados Vocês viram que eu acabo Bastante algodão Então... Algodão aí Apollo E também eu comprei Nesta farmácia... Na farmácia não Essa aqui foi na perfumaria ainda, né? Ainda é da perfumaria? Não, essa aqui não é da perfumaria Essa aqui é da Venâncio Esse amolecedor de cutículas Esse aqui já foi da farmácia mesmo Da drogaria Venâncio, tá gente? Esse aqui é um amolecedor de cutícula Da Ideal Com óleo de algodão Acho que é pra deixar mais macio, né? Pra não mal tratar tanto as unhas E eu já deixei com o preço aqui Pra vocês verem, ó Venâncio 4,49 Tá, gente? Aqui, ó 4,49 aí Eu achei barato, gente Tem 100ml Acho que vai durar bastante Já usei E realmente Bom produto, tá, gente? Amolece a unha bem mais rápido, tá? Uns 4 minutinhos aí Já tá molinha já a cutícula pra tirar E eu achei bem legal Gostei Primeira vez que eu tô comprando Esse produto de amolecida de cutícula Normalmente eu usava com hidratante Normal, você pode usar com hidratante, né? Misturar com água E passar na cutícula Mas esse amolecedor Como eu achei barato Eu resolvi comprar pra testar, né? Ainda da farmácia Eu comprei Dois desodorantes, tá? Esse desodorante aqui Ele tem um cheiro Tão nostálgico pra mim Faz muitos anos que eu não uso E quando eu senti o cheiro Parece que eu voltei no tempo Eu consegui voltar, sabe? Aquela época que eu usava Se eu não me engano Eu usava esse desodorante Quando eu Eu usava só o luz Dos olhos teus Se eu não me engano Da Avon Nossa, gente Que delícia Nivea Eu moro a época Que eu usava ele Porque ele é bem fortinho Tá, gente? Ele tem um cheiro Bem, bem forte E é um cheiro Bem gostoso Pra mim Me acalma um pouquinho Eu lembro até da época Que além de eu usar Com o luz dos olhos teus Se eu não me engano Eu também usava Com um purblanca Chamado Blossom Purblanca Blossom Ele até tem uma levada Do purblanca Blossom Tem, ele parece um pouquinho Purblanca Blossom Tá, gente? Parece um pouco Com o cheiro Do purblanca Blossom Descontinuado Há muitos anos Mas quem usou Vai lembrar do cheiro Quando eu senti esse nivea E até me lembra um pouquinho Eu usava eles dois juntos E ele Dá uma lembrada Do purblanca Blossom E de desodorante Também Eu comprei O Red Apple Tá? De camomila Esse aqui é um desodorante Em creme, né? Nunca mais eu havia Comprado desodorantes Em creme Mas como tava 3 reais Eu achei bem baratinho E aí eu resolvi comprar, né? Eu já usei um de aveia Da Red Apple, tá? E eu gostava, tá? É um desodorante Que segurava legal E esse de camomila Aqui o cheiro É o que me agradou mais, tá? O cheiro mais calminho Mais tranquilo E eu gostei Então Esse aqui ainda não usei Mas eu vou testar Tá? De camomila E ainda Vamos continuando Com a farmácia aqui Esse aqui Eu compro só na drogaria moderna Porque na drogaria moderna Ele é o mais baratinho E eu acredito Que ele só tem nela Eu nunca vi Dessa Fito Natural Aqui Em outra farmácia Não Nem na Pacheco Fito Natural Corpo Sabonete Íntimo Vegano Aqui, ó Conforto e bem-estar Tá? Esse aqui É o rosa Que eu tinha falado Pra vocês Já na última Comprinha de farmácia Que eu ia comprar Que é o Constrato de Melissa Eu gostei muito Desse cheiro, tá? É Fito Natural Corpo Tem três tipos Que eu vi lá Que é o verdinho Que eu usei Que tava no vídeo De acabados Esse aqui Que eu vou testar E o outro É um verde Mais escuro Tipo um verde militar Esse verde militar Eu quase trago junto Só que eu vou comprar Depois, tá? Já comprei um Já tô com um E uso Não precisa comprar mais Então Vou usar esse aqui Depois eu falo Pra vocês O verde Eu gostei muito, né? Vocês viram Os meus acabados Vou deixar passando aqui Acabados do mês, tá? Que eu gostei bastante Do Fito Natural Corpo Verde E agora Esse é o Constrato de Melissa Rosinha Uma gracinha, né? E o quanto eu paguei O que eu gosto dele Além de eu gostar Do cheiro E gostar Da limpeza que faz, né? No sabonete íntimo Ele é barato, tá, gente? Esse Eles costumam custar Ó Sabonete íntimo Fito Natural Suave R$6,99, tá? É o preço deles mesmo Na drogaria moderna Eu não sei se tem outras Mas eu sei que eu gosto muito Desse sabonete aqui Fito Natural Corpo Sabonete íntimo Suave Gosto muito dessa marca E é a mais baratinha Mais barata que Derma Femme Que eu não gostei tanto, tá? Vou falar pra vocês Mas eu gostei mais desse aqui E ainda de... Vamos continuar com a farmácia ainda Vamos ver Vamos pra artigo de perfumaria Vamos continuar com farmácia, né? Esse aqui eu comprei Também foi na farmácia Esse daqui Foi na... Eu não sei qual foi Se foi na farmácia moderna Que tinha um... Não sei Mas eu comprei Esse borrifador aqui, tá, gente? Isso aqui é um frascozinho Legal pra você ter Se você tem colônia Tipo aqua vibe Pra colocar Pra você usar na bolsa, né? E eu gostei da cor, tá? Tinha branca, preta e rosa Aí eu peguei essa rosinha Que eu achei Uma rosa transparente Meio perolada Achei linda a cor E aí eu peguei Mais um borrifador aqui, tá? Dá pra quando eu fizer Perfume artesanal Dá pra fazer assim De 100ml E ir colocando aí Nesses frascos bonitinhos, né? Aí eu comprei Esse aqui Eu não sei Deixa eu citar Eu não sei A nota dele Não, esmalte Não, não foi Na Moderna Porque tá faltando uma Eu não sei se foi Na farmácia Ou na perfumaria Esse Eu tenho quase certeza Que foi na drogaria Moderna Num saquinho Que tinha perto do caixa, tá? Eu acredito Esse aqui foi bem baratinho, gente Uns 4,99 4 reais Por aí Bem barato, tá? E outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou deixar esses frasquinhos Por último E eu vou continuar mostrando Da perfumaria Eu comprei duas Foi Eu comprei Vamos lá De ampulas, né? Na perfumaria que eu comprei Vocês sabem que eu faço uso De ampulas, né? Capilares Nas máscaras capilares E de ampula Eu comprei quatro Dessa vez, tá? Foi só quatro, né? Só quatro, né? Que eu tô com as outras vazias já Essas ampulas aqui Que vocês sabem Que eu gosto de usar nos cabelos, tá? Eu gosto bastante E uma coisa muito interessante Que eu achei Foi que Eu sempre reclamava disso aqui Porque quando a gente quebra Não tem como Não dá pra tampar de novo, sabe? E eu costumo usar metade Num, metade no outro E esse aqui Olha Esse aqui é da Vita Seiva Mesmo preço Foi R$1,50 Acredito que a unidade Dessa aqui Foi R$1,50 Essas aqui foram R$1,20 Foi um pouco mais barato Essa Vita Seiva aqui Olha só, gente Tem tampa E eu ainda não tinha visto Ampolinhas de cabelo, né? Essas ampolas tipo Da Naturré Assim Não tinha visto desse jeito Da Esveda Tipo aquelas ampolas da Esveda Sabe, ó Tem tampa Pô, se todas elas fossem assim Seria muito melhor Muito melhor Com certeza muito melhor E aí tem Aí eu comprei Esses três aqui É Uma da Naturré Esse aqui é o Superbrilho, tá? Ampola Superbrilho Aí bora ver O benefício dela aqui Vamos ver se foca Isso aqui Né? Se focar Muito bem, né? Se focar A gente vai ficar feliz Age na recuperação Da estrutura capilar Desenvolvendo o brilho E a saúde Aos seus cabelos, tá? Esse aqui é tipo Um bifásico, né? Aí quando você usar Você dá uma sacudida Já muda a cor Esse aqui é o Superbrilho, tá? Adiciona aí na máscara Adiciona no condicionador E você usa, tá? Metade, metade Não use tudo Esse aqui é da Reforce Tá? Marca Reforce Essa Reforce Eu ainda não tinha visto Que é só vitamina E, tá, gente? Vitamina E Aí aqui Auxilia no tratamento Das pontas duplas E revitaliza Regenerando os fios, tá? Da Reforce Essa é de Jaboran Jaborandi é pra Normalmente Jaborandi Ele ajuda no crescimento Mais rápido do cabelo, né? Ele vai acelerar o crescimento E a circulação Do couro cabeludo Aí aqui, ó Combate a queda E fortalece a raiz Dos cabelos, tá? Aí Jaborandi Esse aqui é o último Que eu vou usar, né? Eu vou apostar mais Nas vitaminas aí Nesse brilho aqui Eu tô toda Pra usar esse brilho Pra ver se dá certo mesmo E o último O da Vita Seiva Aqui não vai focar Então pra gente não demorar muito Eu vou ler aqui, ó Esse é dose concentrada, tá? Da Vita Seiva Vitamina A, E e B5 Hidratação Fortalecimento E brilho Tá? Todas essas ampolas Tem 10ml Densa Tem 10ml, tá, gente? Aí eu comprei Essas quatro aqui, né? Eu sempre tô usando Essas ampolas Vocês sempre tão vendo Aí nos secos, né? E essa ampola Eu gosto muito Agora, assim Tampa na ampola Essa foi nova E eu gostei muito, tá? De saber que já tem tampa Tá bom das outras Fazerem com tampa, né? Pra poder você usar À medida que você quiser E não estragar produto aí, né? E ainda Vamos lá Continuando com Vamos continuar com o cabelo Mas não é produto em si, né? Eu comprei, tá? Na Nessa perfumaria Eu comprei isso aqui Por R$3,99, tá? Que é o pincel de cabelo, né? Nem abri ainda Que é pra fazer banho De brilho nos cabelos, tá? O meu tava velho O meu tava, assim Só mesmo O fio da rabiola, tá? E aí eu comprei Este daqui Que é o rosa, né? Tinha tudo preto Branco E tinha esse rosa com preto Como eu gosto de rosa Eu comprei esse aqui R$3,99, né? R$3,99 aí Na perfumaria E aí eu comprei Este pincel Bem baratinho Porque quando você vai Nessas perfumarias Só essa era a única Que tava aberta Incrível que pareça A única que tava aberta E tem limite agora Pra entrar, né? Agora você só pode entrar Na quarentena, né? Você só pode entrar De 10 Tem que ter 10 pessoas lá dentro Como é grande 10 pessoas Saiu Vai entrando É assim que vai Seguindo a vida aqui E aí eu comprei também Este kit de pente aqui Que tava por R$7,00 lá Tava em 3 pentes, né? Deixa eu abrir aqui Pra ver Eu não tinha aberto Essas coisas Aí olha só Aí eu comprei E escolhi Essas cores aqui Tá? Ele não é do tipo Matinha Desse tipo aqui Sabe? Com cabo mais forte Que não quebre Só que eu gosto De rosa e glitter Né? Eu gosto De rosa e glitter Então A gente vai apostar No que vai quebrar A gente sabe Que vai quebrar Mais rápido, né? Mas Vamos tentar Não deixar cair, né? Coisa que é difícil Aqui, ó Aí vem esse pente aqui Vem este pente aqui Né? O menorzinho, né? Pra você dividir E vem o divisor de cabelo Né? Que é esse aqui Que é muito bom Pra você pintar o cabelo Em casa, né? Você divide com a ponta aí Pinta o cabelo em casa Fazer meche em casa Ou fazer banho de brilho Você faz essas coisas Com esses 3 pentes aqui Achei barato, tá? Achei bem barato Então Comprei também junto Com este pincel E Com Pra combinar com o pincel Combinando com este pincel Eu comprei Da Santa Clara Eu deixei no pacote Só pra vocês verem A marca do negócio Tá? Porque é bem baratinho Essa marca aqui Santa Clara A maior linha de acessórios Para profissionais da beleza Tá? Esse aqui é o potezinho Pra Vocês gostam desse barulho Saco, gente Sacola Aqui, ó Esse aqui Que eu achei bem gracinha, né? Tinha preto, cinza e branco E eu achei mais bonito o branco Pra combinar ali Com o meu rosa e preto Ali pra fazer um contrastezinho Achei bem bonitinho, tá? Esse pacote aqui Deixa eu ver quanto é que foi Mas foi bem barato, gente Acho que foi um e pouco Um e noventa e nove Tá? Um e noventa e nove, né? Aí eu comprei esse Assim Tinha uns Uns Desse pincel aqui Mais barato do que isso aqui Só que foi mais pela cor, né? Pelo design do pincel Que eu escolhi mesmo Esse daí Eu preferi esse daí Aí tem esse potinho aqui Que eu achei bem baratinho, tá, gente? Bem baratinho Como eu tava usando O que que eu estava usando Pra fazer banho de brilho E descoloração, né? Nos pelinhos Eu tava usando O pote de creme de cabelo, né? Dá pra reutilizar Mas aí Ele já tava bem assim Meio puído, sabe? Na beirada Aí eu falei Ah, vou comprar esse daqui, né? Tá bem baratinho E aí eu comprei Esse potinho aqui Pra fazer descoloração Pode fazer máscara de cabelo, né? Creme Você coloca a sua máscara aí De hidratação Coloca as ampolas aí, né? Mistura aí Passa nos seus cabelos É sempre bom ter esses Esses potinhos São uma mão na roda, gente Uma mão na roda E esse branquinho É muito fofinho, né? Eu achei bem fofinho Aí eu comprei também Na perfumaria Que tava lá Esse porta esmalte, né? Tava lá com Tipo, mostrando O que era pra guardar esmalte Achei bem legal, tá? Eu já vi que eu vendia Na perfumaria Essas cestinhas aqui Bem práticas A tinha rosa Laranja Eu peguei essa azulzinha aqui Pra guardar os esmaltes Deixar lá atrás Deixar logo lá atrás E agora Os esmaltes, né, gente? Os esmaltes Vocês queriam ver os esmaltes? Tem gente que gosta De ver os esmaltes, né? E aí eu comprei Deixa eu ver quantos foram Um, dois, três Foram seis Seis esmaltes, tá? Sendo um extra brilho, tá? Começando aqui Com o colorama Eu comprei O Gabriele Este é o que eu estou usando Este aqui é o Gabriele, tá, gente? Gabriele cremoso Este esmalte é muito lindo Gente, muito lindo Deixa eu abrir aqui pra vocês Pra pintar Bora ver se foca o negócio, tá? Olha Não vai focar nada, né? Não tá focando nada Mas ele tem Assim, eu gosto bastante até Dos pincéis, né? Da... O meu pincel favorito mesmo Da vida É os da Risqué, tá? Mas esse da Colorama É bem bacana pra passar E esse Gabriele é bem lindo É um vermelho É um cor de sangue, tá? Não sei se tá passando assim No... Aí pra vocês verem E ainda da Colorama Eu comprei o extra brilho Da Colorama, tá? E quanto foi? Agora sim Esse aqui eu guardei a nota Esse aqui as notas estavam Aqui, esmalte Colorama R$4,99, tá? Tanto o extra brilho Quanto o Gabriele Estava por R$4,99 E aí eu comprei E essa cor é muito linda, tá, gente? É muito linda É... Faz um tempinho que eu pintei, né? Faz uns três dias Então a gente vai tentando retocar Mas borra tudo Borra tudo Mas é isso aí Ele é uma cor muito bonita E eu gostei bastante, tá, gente? Aqui da Colorama Extra brilho da Colorama E o esmalte da Colorama Por R$4,99 E... Da Risqué Eu comprei Deixa eu ver Da Risqué foram esses dois, tá? O da Risqué Ele tava mais barato Tava por R$3,99 E eu comprei O Risqué Beijo Né? Que é esse aqui E o Risqué Azul Hortência Que é este aqui Você sabe que eu gosto de azul, né? Sabe que eu gosto de esses azul E esses azul Quando eu vejo eu fico louca E esse aqui, Risqué Risqué é uma marca, né? Que eu gosto muito de esmalte Risqué é tudo de bom Olha esse pincel, gente Sem brincadeira É o melhor pincel de esmalte que tem Risqué tem o melhor pincel Pra passar Isso aqui é muito bacana pra passar Sabe? Te facilita a vida um pincel bom Te facilita a vida Pior coisa é pincel curto Aí eu comprei esse Azul Hortência Lindíssimo Comprei este aqui Que é o Beijo Que é um pouco parecido Só que esse aqui é mais cor de sangue, tá? O Gabriela Gabrieli Esse Beijo aqui É tipo um vermelho Um pouquinho mais fechado Não é muito cor de sangue, sabe? Mais escuro um pouquinho Aí eu comprei também Esse foi na perfumaria Esse Rabisque aqui Que esses esmaltes de Rabisque Saem por R$1, tá? E eu achei bem bonitinho essa cor É um cintilantezinho, tá? O nome dele é Cintilante Amanda Aqui, ó Cintilante Amanda E aqueles brilhozinhos cintilantes Pra você ficar feliz, né? Pra você fazer sua unha bonitinha Com esmalte claro Aí passa esse cintilantezinho lá, tá? Não vai focar Mas não tem problema E aí a gente bota aqui Esse da Rabisque Que é o mais barato de todos E tem um esmalte Que eu achei barato Tá? Eu achei ele bem barato E bonito, gente E assim Acho que não é tão Eu não sei se é tão famoso Esse cintilante da Preta Gil Não E esmalte da Preta Gil Efeito gel Quanto foi que eu paguei Nesse esmalte lindíssimo Roxo cor de açaí Ó Ele tem cor de açaí Paguei R$3, tá, gente? R$3,00 E aí tem 9ml Eu achei barato, gente Porque é um esmaltão Um vidrão, ó Até que o borrifador O pincel Parece ser bem interessante, ó Parece um pouco parecido Com o pincel da Risqué Que eu gosto, ó Que facilita na aplicação, né? Não vai focar Mas olha só Ele tem cor de açaí, tá, gente? Então É aquele roxão mesmo Esse roxo aqui Ainda não tinha, não Então, assim Delicioso, né? Que delícia de cor linda Olha só Muito lindo Esse aqui da Preta Gil Eu nunca comprei nada De produto, assim De cosmético da Preta Gil Eu nem sabia que tinha Cosmético da Preta Gil Mas se tem esmalte Deve ter batom, né? Qualquer dia eu vou Tentar procurar Pra ver se eu acho Porque o esmalte Parece ser bem bom, tá? Acho que o próximo Vou pintar esse aqui Ainda Preta Gil Três reais E de comprinhas de farmácia Foram esses, tá, gente? Foi mais pro uso pessoal mesmo, tá? Essas foram as minhas Comprinhas de farmácia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, né? Se inscreve no canal, gente Se inscreve Dá like E compartilha Com quem gosta De ver comprinhas de farmácia Ou dicas, assim De comprinhas de farmácia Bacaninhas, sabe? Baratinhas Então Um grande beijo aí Pra vocês, tá, gente? Tudo de bom aí pra vocês, tá? E uma ótima semana Pra vocês, tá? Deus abençoe a semana de vocês E Tchau, tchau, tchau Gente Beijo Tchau, tchau